E aí pessoal, aqui é o Bruno System com mais um episódio dessa série, episódio número 7. Vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar a nossa aventura. Eu tô com muita pressa. Tá, beleza. Eu vou tentar correr o máximo que eu posso. Pra ele não me matar. Não, não é pra ele não me matar, pra ele não destruir minha base. Tá, deixa eu tentar correr. Essa pedrinha, ela me formasse luz. Não dá pra ver o caminho, mas ela me formasse luz. Ah, eu tô indo em direção aos bífalos, pior lugar. Essa eu vou correr só. Pra verdade nem sei porque eu fiz uma dessas. Eu acho que eu vim o máximo possível. O que eu preciso agora? Colocar você. Colocar um prato. Ele já veio, mas tá fazendo barulho que ele tá vindo. Obrigado. Tá, eu vou ter que dar uma enrolada agora. Deixa eu ver se não tem nada que eu preciso ali. Então eu vou... Não, peraí, peraí, peraí. Você, eu não preciso. Você, eu preciso. Calma. Calma que eu sei enrolar. Você, eu não preciso. É, ele pegou muita surpresa. Você, eu preciso. Eu tô esperando amanhecer que eu quero aproveitar. Ver se ele quebra um pouco de árvore pra mim. Ah, ok. Vai meu amigo, amanhece. Eu quero tentar a tática que eu sempre uso. Sempre uso. Que eu usei pra fazer uns vídeos. Que eu não levo porrada. É a troca rápida de walking cane com lance. Eu estou bem. Deixa eu só ver onde tem... Ai, Bruno, não é. Tão de estar ficou comum pra você parar e ficar olhando o mapa. Calma. Eu sei que eu tô arriscando não ficar com a armadura, mas... Vamos lá. Rapaz, eu dei duas porradas nele. É, o que que tem, Bruno? Eu quero ver. Sei lá. Você que não tira 16? Eu acertei uma porrada só? Tá. Depois eu faço as contas. Isso não é hora pra fazer conta, não. Ah, eu acho que esse é um bom local. Pra eu conseguir madeira. Só quero um pouco. Só vou aproveitar ele. Eu prefiro o bagger pra farmar madeira. Porque ele tem que ele pula e quebra tudo ao redor. Isso não. É só onde ele passa que ele quebra. Não é tão vantajoso assim. Ah, agora lembra. Eu não comia o prato ainda. Por isso que eu não tiro o tanto senão. Rapaz. Aí não dá, né, Bruno? Desisto. É sério. É muito tenso. A adrenalina sobe muito quando você tá numa situação dessa. Então não dá pra pensar direito. Pensar dá, mas não dá pra... Ter um bom diálogo. Pode brigar, porquinho. Eu sei que eu não fiz muita madeira ainda. Só que... Só que chega, né? Tá, nós morreu tudo. Porco, você tá com quanto de vida, porco? 250. Você é sortudo, hein? Você não levou nem um golpe ainda. E eu tô aumentando a minha sanidade. Tá, já farmei bastante coisa. Lua cheia. Eu tenho que matar logo ele. E pegar o Gloomer. Tá. Ponto. Eu tenho a sua atenção. Vamos comer a comidinha. Comi, comi pelo menos. Troca. Um, duas, três. Troca. Uma, duas. Se eu demorei, troca. Uma, duas, três. Troca. Ai, eu sabia que ia ter pego. Acho que eu tô indo muito longe. É muito bom essa troca. Quando você não... Caraca, já tirei tudo isso dele. Muito bom mesmo. Estou congelando. Estou sem palha. Ficou na... Ah, não. Não fico em lugar nenhum. Na verdade, tá bem. Tranquilo. Quilo de matar ele. Depois que eu prendi essa tática... Ah, levei. Eu sabia que ia levar. Tá, eu preciso sacrificar alguma coisa. Caraca, vocês estão bem. Troquei. Tá bem legal essa luta. Deixa eu ver. Esse aqui já pego. Pegou. Não, não pegou. 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 Ah, eu tô acertando na aranha. Essa aranha. Ah, monstro da sanidade. Um ou outro que eu batalho, por favor. Perfeito. Perfeito. Perfeito no sentido... Cara, deu ruim. Tá. Pelo menos eu vou enfrentar um... É o tentáculo congelado. Ah, por que que eu não aproveitei esse tempo pra... E curar. Pior que essa batalha tá bem legal. Eu não... Não tô sofrendo tanto. Assim, quanto eu imaginei. Pegou? Não. Walking Can é muito bom. Tem que ser... Essa troca é muito boa. Eu sempre apanhava. Porque eu quase chegava no limite. No limite do range dele. E agora com esse pizinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, nem vou matar. Nem vou matar. Nem vou parar. Tranquilo. Sério, eu até achei que foi tranquilo. Quais erros eu cometi? Faltou uma fogueira. Eu não consegui ver o tanto que eu consegui tirar com essa... Essa receita, né? Com o pimenta. Não deu pra ver certinho. Mas fora isso, tranquilo. Ah, uma boa hora. Você tem quanto? Quatrocentos? Ai, caramba. Eita! Eu tirei quanto, seu? Ah, tirei bastante, viu? Nossa, cara. Como é que eu tô errando o tempo? Opa. 128. Pronto, consegui. Eu errei o tempo ali. 115 tá ótimo. Ah, eu gastei uma armadura. Olha só, eu tinha um capacete, mas capacete eu acho que não funciona muito bem também. Beleza. Ah, ótima hora pra eu fazer uma receita que aumenta a sanidade. Eu só vou precisar de gelo. Espero que essa coisa aguente um pouco. Eu vou só atrás das minhas coisas. Minha bolsa, principalmente. Deixa eu ver onde eu deixei, ó. Deixa eu deixar lá embaixo. Beleza. Ah, panela aqui. Então eu coloco um de você. Já tem bastante graveto. Eu não vou arriscar. Eu tenho certeza que tá lá no shipwrecked, mas aqui eu não me lembro. Então vamos colocar dois gelos que eu tenho certeza. Eu gosto de fazer as coisas que eu tenho certeza que vai dar certo. Eu posso fazer também um bacon com ovos. 50. 70. E aumentou um pouco de vida. Ótimo. Perfeito. Deixa eu fazer um pouco de bacon com ovos. Bom, a primavera eu já estou garantido. Eu posso fazer um chapéuzinho com esse olho. Se bem que eu posso até fazer nesse vídeo já. Seria interessante. Cara, eu amei esse negócio dele, ó. Olha, muito rápido. Transformar esse aqui tudo em ovo. Tudo não. Pode deixar quatro. Bacon com ovos. Deixa eu só ver uma coisa. Vai precisar de mais batata, né? Ah, uma receita boa que eu posso fazer também. Só que é meio tarde. Porque eu já recuperei a minha vida. Devia ter pensado antes. Lembrado antes. É um pirogue. Que eu vou ensinar pra vocês. Que é a quinta receita que você pode fazer no inverno. Então a receita é a seguinte. Pode ser uma carne de monstro. Ou pode ser uma carne normal. Eu coloco carne de monstro. Geralmente. Porque eu tenho bastante. Mas no caso eu tenho mais dez. Um legumes. E dois ovos. Um ovo que eu acabei de ensinar pra vocês como faz. E o legumes que é esse aqui. Que é um cacto. Ele funciona como legumes. Você pega lá no deserto. Na verdade é a primeira vez que eu vou fazer com cactos. Deixa eu ver se vai dar certo. Deu certo. Então você consegue literalmente fazer pirogue no inverno. Porque cactos. Produz o ano inteiro. Aumenta 37.5 de fome. 5 de sanidade. 40 de vida. É uma receita muito boa e fácil de fazer. Meio triste eu comer ela agora. É porque eu mentei minha vida bem. Mas vai lá. Encerrar agora com o sopão. Teve um inscrito que comentou que ele morreu de fome no quinto dia com o Marley. Pessoal. Essa regra de você comer coisa diferente. É boa pra ele. Só que se você tiver almôndega só. Come almôndega. É melhor comer almôndega do que morrer de fome. Você não é obrigatoriamente. Obrigado a comer receita diferente. Come o que tem. Sabe. É só você pegar essa panela. Mata uma aranha. Pega 3 berries e faz almôndega. Se tiver gelo. Faz com gelo. Almôndega e 3 gelo. É lógico que cada vez ele vai ganhar menos ponto. Mas. Pelo menos é melhor do que morrer de fome. Depois você faz hortinhas. Essas coisas. Tem várias receitas interessantes pra fazer com ele. Bom. Eu vou pegar um pouco de gelo. Aproveitei e dei uma boa limpada. Finalmente. Se bem que a bagunça só mudou de lugar. Tá tudo no baú. Coloquei até semente no baú. Deixa eu só pegar um pouco de gelo. Ah. Tem que pegar aquelas carnes lá em cima. Eu esqueci. Tomara que esses bichos não me ataquem. Por favor. Só estou fazendo a limpa. Olha o gelo que eu acabei de quebrar. Já está aqui. Crescendo. Estragou o ovo, meu filho. Rapaz. Se esses bichos me atacarem tudo ao mesmo tempo. Eu já era. Já era, Bruno. Ah. Esqueci. Era pra ter guardado a... A picareta. Ah. Se bem que a roupinha e a... E essa boina. Ela funciona bem. Estou sem termostone. Está aguentando bem. Mas eu prefiro termostone à toa. Porque assim eu posso andar de mochila. Rapaz. Você morreu por causa do quê? Eita. Eles estão morrendo. À toa. É. Alguém quer sobrar aí. Ah. Estão com zero de vida. Acabei com o sofrimento de vocês, meus amigos. Já estavam morrendo mesmo. Queria fazer turkey dinner. Mas eu sempre esqueço como faz turkey dinner. Deixa eu ver se a minha safra de madeira foi boa. Nossa. Sinceramente não foi tão boa assim, não. Tem outra parte. É. Aqui. Tem um pouquinho de comida. A comida não foi tão ruim, não. Esse primeiro inverno. E o segundo inverno será mais tranquilo ainda. Pena que ele quebrou a casinha. Nossa. Esqueci disso. Deixa eu ver se tem pele de porco sobrando. Ah. Está aqui. Depois eu me viro. A última coisa que eu quero fazer é só quebrar. Para pegar, para fazer uma thermostone. Por mais que já esteja no fim. Olha. Até que não foi tão ruim, viu? Deu quase um pack de madeira. Olha aí. Faltou quatro madeiras para ter dois packs. É dois packs. Deu quase dois packs de madeira. Deixa eu só fazer outro. Outro thermostone. Desperdício de pedra. Beleza. Ah. Você fica aqui. Você também. Acho que eu vou fazer outra geladeira. Tem ouro sobrando? Tem um ouro. Mas eu acho que eu preciso de dois ouros. Então, deixa. Turk dinner. Deixa eu ver se eu consigo fazer turkey dinner. Eu acho que é assim que faz turkey dinner. Turkey dinner é uma receita boa que aumenta bastante fome. Eu coloquei uma carne grande. Dois pernil. E uma carne pequena. Eu tenho quase certeza que vai dar certo. Não. Eu errado. Eu não sei onde eu errei. Ah. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou atrás de Barry. Ah. Nasceu. Aumentou um filhote. Que bom. Ainda bem que eles saíram do silvio já. Deixa eu preparar porque a primavera vai ser muito boa. Vai ter chuva de sapo. Muito bom chuva de sapo. O que mais que vai ter? Ah. As flores começaram a voltar. Vai ter também chuva. Que as plantações irão crescer bastante. E aproveitando eu acho que eu vou matar um bicho desse. Bicho desse não. Se vier com o elefante eu vou matar. Se vier com outra coisa eu não quero matar não. Achei. O que será que veio? Ah. Com o elefante. Com o elefante. Vamos lá. Começar aquela nossa saga de tentar te matar. Que eu sempre vou matar ele quando eu tô morrendo de frio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caramba. Eu vou morrer de frio. Vai, 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 fogueira, vai, fogueira. Aí, beleza. Deixa eu ver. Semente eu não preciso. Preciso de vocês, carnes. Depois eu faço minhas lindas receitas. Tais como pirogue. Que aumenta muito a vida. Você pode comer. Bom, eu preciso pegar mais sete berries. Já que eu tô sem espaço. E o que eu faço? Estou com bastante frio. Não, minha pedrinha vai esquentar. Já esquentou. Tá, eu vou por aí. Pegar as berries que faltam. Ou pelo menos até minha pá acabar. Mas tu é chato, hein, aranha. Ah, obrigado. Ah, uma coisa interessante. Eu acho que eu já posso plantar também. Vamos lá testar. Deixa eu fazer um pirogue. Dois pirogues, na verdade. Pode ser um de você. Ah, tem bastante ovo. Você. Calma, calma. Não criamos pânico. Eu misturei a carne nova com a carne velha. Deve ter feito isso. Beleza. Ah, agora ficou bonito, hein. Eu gosto do chão assim, bonitinho. Eu consigo ver tudo na minha base agora. Essa aumentou 40. Então essa aqui deve aumentar o quê? 138. 135. 34. Tá. Mas, rapaz, duas receitas. Já aumentei quase 80 de vida. Consigo? Ah, tá funcionando. Beleza. A hortinha voltou, ó. Pleno funcionamento. Por que aquela eu consegui? Essa não. Hum, ok. Tá. Regras são regras, né, jogo? Eu quero fazer uma... Aquela nova receita. Ah, não consigo fazer. Tá, mas eu aguento mais um dia. Eu posso esperar mais um dia. Eu vou começar já também. A segunda parte da minha base. Porque agora na primavera eu quero aumentar a minha plantação de... De hortinha. Plantação de hortinha. A minha parte de hortas... Vai ficar pelo menos até aqui. E pra isso eu vou precisar de bastante madeira. É só fazer aquela receita com mel. Qualquer receita com mel. Pra poder pegar madeira a roto. Deixa eu preparar umas coisas aqui. Ah, vai cair neve de novo. Caramba. Por que, jogo? Ah, são quatro. São quatro espaços. Eu consigo agora colocar? Não, ainda não. Muito cedo. Caramba, aqui eu... Eu preciso de uma coisa urgente. Ah, vou ter que colocar uma madeira ali então. Nesse caso eu vou ter que colocar uma madeira aqui. Ah, pode ser. Ficou bom. Ficou legal. Já acabou o nosso inverno. E já vou encerrar também esse vídeo. Só quero terminar. Fazer uma coisa interessante. Que é a receita do... Da batata. Os bífalos estão no cio de novo. Eu só queria um... Uma manor. Porque eu vou fazer um bucket of poop. Engraçado que com bucket of poop. Eu consigo fertilizar dez vezes. Que levaria dez manor. E fazendo ele eu só uso três. Então, é muito útil. O problema é que eu preciso de ossos. Tá. Eu preciso de ossos pra fazer o chapéuzinho. E também o bucket of poop. É isso aqui. É bucket of poop. E o próximo é o chapéuzinho... Eyebrella. Esse chapéuzinho, ele... Pra quem não conhece, ele... Faz com que eu não tome chuva e não fique molhado. Sem ele você tem que fazer um guarda-chuva e um capacete. Então, ele é muito bom. Beleza? Ah, potato. E a última coisa que é... Carrot. Conseguimos passar duas estações. Estamos na metade do ano, então. Deixa eu fazer minha receita. Essa aqui é a receita nova. Eu tenho certeza que é isso? Não, não sei. Deixa eu ver. É. Potato souffle. Você precisa de duas batatas, um ovo e um acréscimo. Pode ser gelo, pode ser um graveto. Eu tenho trauma de graveto, então eu vou colocar gelo. A chance é maior. Esse ósseo eu vou deixar... Esses ossos eu vou deixar pra fazer mais bucket of poop. E agora, no próximo vídeo, vamos começar a trabalhar com essas coisas. Aqui, nossa receita. Olha que receita linda. Mas não é tão bom assim. Você ganha 20 de vida, essa parte é boa. 15 de sanidade, também é bom. Então, eu estava subestimando ela. Ela é boa assim. Assim, não enche a barriga, mas aumenta a fome e a sanidade. Cara, aumenta 15 de sanidade, é muito bom. Já que o nosso cara amigo não come carne seca. E é por isso que talvez eu não vou fazer varal de carne seca com ele. Porque ele não come. Mas você deve estar pensando... Bruno, você deveria fazer para não estragar carnes, para elas durarem mais tempo? Exatamente. Esse será o único motivo se eu fizer uma hora. Se eu ver assim... Nossa, estou com bastante carne. Eu vou ter que fazer isso. Mas até lá... Tranquilo. Vou ficando por aqui, pessoal. Hoje não vou falar o Lodavês, porque não deu tempo de ler os comentários. Não deu tempo de marcar os comentários que pediram alô. Mas fica para a próxima. Até a próxima aí. Falou.